A estação de qualidade do ar da UFMS registrou um índice muito ruim neste domingo. A predominância dos ventos aqui em nossa região é no noroeste. Portanto, está trazendo o vento corrente de ar da Amazônia e passando pelo Pantanal. Então, está tendo o efeito aqui das queimadas do Pantanal também, com certeza. As partículas de poluente são visíveis nos filtros do equipamento. Eles são brancos quando novos. A inalação dessas partículas aumenta o risco de AVC, problemas cardíacos e respiratórios. A queimada, eu acho que é uma fonte de poluição extremamente nociva, porque a princípio o calor já é perigoso, né? E depois o que acontece? Ela joga fuligem. Em função da garoa, que caiu em alguns locais, o índice nesta segunda-feira melhorou um pouco, mas ainda é considerado ruim. Sim, só uma boa chuva vai melhorar a qualidade do ar. Estava marcando, se não me engano, 93. Ou seja, quanto mais alto o índice, pior a qualidade do ar.